Vem pro Supergiro, vem! Aqui você encontra variedade, serviços e produtos de qualidade Você pode procurar, no Supergiro você vai encontrar Shopping de ofertas, mira não há Então vem, então vem Vem pro Supergiro, vem! Vem! Olá pessoal, nosso Supergiro da Revista Mais está aqui no Jabuticabal Shopping Nós vamos falar com a Veridiana, ela é responsável por todo o marketing do Jabuticabal Tudo bem, Veridiana? Bom Márcio, prazer em receber vocês aqui Tudo pronto pro Natal, grandes novidades no shopping Prontíssimo, dá uma olhada que coisa mais linda que está a nossa decoração Muitas novidades no shopping, nós estamos numa excelente fase Com várias lojas abrindo, algumas lojas que abriram no decorrer do ano E estamos preparando uma grande festa pra chegada do Papai Noel Que é nesse sábado, às 8 horas da noite 2017 foi um ano de muito trabalho Pra você chegar agora no final do ano E coroar todo esse trabalho com essas lojas inaugurando Você vai falar um pouquinho de cada uma delas também? Sim, nós estamos muito felizes Toda a equipe do Jabuticabal Shopping, os empreendedores Porque foi um ano de muito trabalho e uma hora o resultado aparece Ainda temos muito a fazer, né Márcio? Como todos Mas estamos muito felizes e num período muito próspero Esse ano nós tivemos a inauguração da Love Brands Que é uma loja de presentes, muito bacana, uma franquia A Eterna Joias ampliou a loja, ficou belíssima Agora com mais espaço, mais comodidade pros clientes A operadora Tim também está aqui no Jabuticabal Shopping E mais recentemente tivemos a expansão da Toy Shopping Que agora está com moda infantil A loja 100% básica, que está assim, belíssima Uma roupa mais bacana que a outra E sexta-feira tem mais uma inauguração aqui no shopping É a Patilê com moda feminina A inauguração é às 4 horas da tarde E pessoal, ontem eu dei uma olhada nas roupas Uma mais bacana que a outra Que vocês não podem perder Nós não podemos esquecer que Jabuticabal É uma referência para todas as cidades satélites aqui em volta E por esse motivo A gente não pode deixar de falar também Do Burger King Que vem vindo com toda a força para Jabuticabal E para uma empresa desse porte vir para Jabuticabal, gente É porque foi feito muito estudo E a nossa cidade tem um potencial enorme E o Burger King, como é que é isso? O Burger King, se você der uma olhada ali As obras estão a todo vapor Foi uma negociação bem extensa, assim, sabe? Que a gente batalhou bastante para que desse certo E estamos muito felizes, assim, com o Burger King Que, assim, acho que é uma das maiores conquistas do ano Para o shopping A previsão de inauguração é até o final do ano Como isso é responsabilidade da obra, Zé dele A gente, deles, a gente não tem como afirmar a data de inauguração Mas acreditamos que até o final do ano A loja já estará aberta em funcionamento Para receber todo mundo A promoção de Natal já começou? Já, já começou Nós temos ali a loja de troca de cupons Nós vamos sortear um carro, um Mobi, zero quilômetros E a cada R$ 150,00 em compra O cliente troca por um cupom para concorrer ao carro E ainda temos um vale-compras no valor de R$ 1.000,00 E quatro vale-compras no valor de R$ 500,00 cada Então é bastante prêmio para todo mundo O Veridiana, fala para mim E para dezembro já tem uma programação especial Horário especial de atendimento Como é que está isso também na agenda do shopping? Sim, nós temos um horário estendido, tá? Nos domingos de dezembro As lojas estarão abertas do meio-dia às seis da tarde E nas vésperas 24 e 31 das 9 às 17 horas Então assim, é tempo suficiente para todo mundo fazer as suas compras Tem muita opção aqui no Jabuticabau Shopping Preço baixo, produtos de qualidade Não precisa ir buscar fora não Venha para o Jabuticabau Shopping que você vai ter muita opção É isso aí, né, Veridiana? É isso aí, a gente espera todo mundo aqui A gente está preparando, preparou tudo isso com muito carinho Para vocês de Jabuticabau e região Então vem para cá Vem pro Super Giro, vem Vem